ah mano eu bati o mago Alta Jürger, vai Jürger vai tomar no c... Tem como não, ele deve estar... Vai Jürger vai Jürger vai Jürger, Mata um... Vira Jürger, volta 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 Matou outro, Jürger mais um só mais um só mais um só mais um Pera pera Não da cara na esquerda Jürger o Magno ta mirado travado em tu o Magno E tem uma abrindo pela tua esquerda, Jugger. Tu esquerda, Jugger, Gegger. Jugger, tu esquerda, o Magno. Tu esquerda, Jugger, na tua costa, Jugger. Tu esquerda aí, Jugger. Tu esquerda, Jugger. Já tá quase nas tuas costas aí, eu vou te matar. Eu show you, show you. Ele sai, gala. Morri. Ahahahahahahaha. Acabou a morrer. Acabou a morrer. Acabou a morrer. Vé, que porra, esse cara tá pegando 3 jogos de VSS, velho. Cara, o jogo é de VSS, o jogo é 3, 4 caras nele. Quase levei o outro na B93, velho. Teve hora ali que ele matou o nego de dois corpos que eu vi, velho. Eu pensei em deslogar, mas falei, ah, vou deslogar o caralho, vou dar bala nesses caras aí, foda-se.